Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho, só um pouquinho de 60 segundos, galera gostou demais aqui desse jogo, muito legal galera, muito obrigado por todo o like favorito que vocês deram, que inclusive esse aqui foi um jogo que me indicaram, não lembro se exatamente alguém comentou aqui nos vídeos, ou se, vambora galera, vamos dar uma olhada aqui rápido, aqui já tem um Jimmy, beleza, aqui no quarto do Jimmy não tem absolutamente nada né, Nossa irmã já tá aqui também, e no quarto dessa gorda filha da pota aqui também não tem absolutamente nada, água, aparentemente mais água aqui, rápido, preciso do rádio, bora, 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 comida, água, pega água, mais comida, beleza, a galera sobrevive, segundo o pessoal que tá me auxiliando, what? O que que é isso aqui velho? Nossa, aí trollou né velho, aí o jogo tá me chamando de idiota, a arma também, aí o jogo simplesmente tá me chamando, vamos lá o pivete, filho da puta, vai pra lá, aí o jogo tá simplesmente me chamando de idiota, falando que tem que colocar no modo easy piece e lemon squeeze, cara, cadê o rádio? Eu preciso do rádio velho, a última vez que eu joguei sem rádio deu um B.O. do caralho, os molecos ficaram todos tristes e depressivos, cadê o rádio? Aqui, mano, rádio é muito mais importante do que minha mulher, só isso que eu tenho pra falar, text aqui também que eu não faço dedo que seja, abrigo! Valeu, falou, boys! A vida continua né, o pessoal tá ouvindo a sirene do capeta lá tocando, obviamente eu pensei nas crianças que inclusive vai me auxiliar demais né, mas é isso aí mano, vamos que vamos velho! Pô, eu tô me sentindo mal, conquista alcançada, souper, eu tô me sentindo mal, porque só tá eu e meu pivete aqui né, mas a gente tem quatro latas, então, o que que é isso aqui cara, é inseticida? Ó, oito! Água pra caralho, sucesso velho! Dia 1, o time está seguro, isso é o que importa, mal conseguimos chegar a tempo. Não sabemos que fim levaram Mary Jane e Dolores, talvez elas estejam bem, aham, certeza. Lembramos vagamente de ter guardado algumas coisas no abrigo, porque não havia lugar para elas lá em cima, parece que nossa desorganização acabou nos ajudando, aí conseguimos inseticida, um kit médico, caralho, eu não tinha pego kit médico, é verdade. Nossas prateleiras estão cheias, graças a Deus! Vamos comer de lata, vamos comer de latas? Dormir em latas até falar com latas? Algum de nós já estão fazendo isso, que isso cara? Temos bastante água, então não precisamos nos preocupar com isso por enquanto, beleza. Bom, por enquanto eu não vou fazer nada, né? Tranquilo, dia 1. Achamos que seria uma ótima ideia criar o nosso próprio grupo teatral aqui no abrigo. Escolhemos até o nome, Cúpula do Trovão. Passamos o dia tentando escrever o roteiro da nossa peça. No fim, quase brigamos por isso, então decidimos que seria melhor brincar com algo mais simples. Eles desenharam um pato. Como assim, cara? Ai, sucesso total. Já pode ver na cara ali do Ted, né? O bicho tá... 100% Trevalser. Viu. Viu. Beleza. Estuvo bien. Los Pieros, 13 minutos. Acabamos cansados de que sempre sadiesse... Como assim, cara? Bugou. Time tá na mesma. Ted tá na mesma. Nenhuma novidade. Todos comemoram. Hora de racionar mantimentos. Ó, como tá todo mundo bem? Foda-se, né? Não vou dar água pra ninguém. Dia 2. Parece que a radiação continua forte, então ninguém vai subir por enquanto. Não há nada mais irritante do que o silêncio. O nosso rádio não dá outra coisa. Nenhuma música, nenhuma conversa. Nada. Será que podemos fazer algo com o rádio e voltará a funcionar? Manda ver, cara. Tenta aí. Tenta fazer alguma coisa pra esse rádio funcionar. Ó. Um cheadinho do satã. Ih, caralho. O rádio quebrou. Nossa. Que troll, cara. Bom, não deu muito certo. Quebramos o rádio. A tecnologia avança rápido demais hoje em dia. É difícil acompanhar. Ora, quem precisa de rádio? Você, cara. Um pouco de água pra time seria bom. Ted só quer umas gotinhas de água. Beleza. Como o pessoal tá querendo água, vou começar a dar água e comida pra eles, tá? Nosso bairro continua em altos cíveis de radiação. Não, então por enquanto ninguém sobe. Podemos estar seguros dentro das paredes, mas há outros problemas a considerar. Ninguém de nós consegue dormir o suficiente. Precisamos fazer algo a respeito disso, tão depressa quanto possível. Caso contrário, podemos acabar dormindo quando surgir um perigo real. Como marcianos vindo... Não, como assim, cara? Não vou te dar nada pra você dormir. Tá louco. Tudo bem que tinha um kit médico lá. Nossa, o time tá... Cansado. Cansaço. Holy moly, boys. Cara, essa barata. Escondem ali embaixo. Ignorando coraj... Coraj... Iri... I... What? Ignorando corajosamente nossos sintomas, tentamos dormir ao menos por uma hora ou duas, sem sorte. Estamos mais cansados que antes. Há outros problemas que teremos que enfrentar logo. Vamos torcer pra que nossos bocejos sejam suficientes para assustar os assaltantes ou inventar a... Nossa, como assim? O time tá muito cansado, o Ted está cansado. Vocês querem que eu faça o quê? Simples assim. Se alguém quiser chamar nossa atenção, é só bater a porta do nosso abrigo. Quem quer que seja, está muito persistente. Está lá há cinco minutos. Devemos abrir? Falta que eu tô muito cansado, mas eu vou abrir, galera. Vamos ver de qualquer. Dia cinco. Que medinho. Levaram alguma coisa? Parece que não. Não, parece que sim. Não, não sei. Nós abrimos o valsapão, mas não havia ninguém lá. Até depois da apocalipse e continuo com essa idiotice. Motherfucker. Como bom escoteiro, o time não se deixou abalar pela situação. Até parece estar alegre. Amanhã está correndo bem para a Ted, sem nenhum problema. Beleza. Bom. O pessoal tá tranquilo. Nossa cidade continua altamente contaminada. Então, por enquanto, a gente não vai arcar nada. Tínhamos alguma munição extra, mas ela sumiu. What? Não sabemos como nem quando. Deve ter sido colocada em algum lugar errado. Nossa, cara. Eu tô sem a lanterna. Filhos da puta. A nossa munição tá ali atrás. Vocês viram? Morulho, hein? Dia 6. Beleza. Vou dar comida pra eles hoje. Ah, Willismar, mas não precisa. Estava muito escuro para achar a bala. Sem nenhuma lanterna. Tecnicamente, nós não a perdemos. Elas continuam dentro do abrigo. Tecnicamente. O time não precisa de muito, mas tem que beber água. A Ted precisa beber algo longo. Beleza. Vamos dar sopa e água pra ambos, tá? Os dois estão muito cansados, então, por enquanto, deixa quieto. Sempre achamos que a vida poderia ser muito melhor. Mas isso foi antes da bomba atômica. Agora, achamos que a vida poderia ser muito melhor. Ou seja, as coisas não mudaram tanto assim. É. A vida continua, meu chapa? Tem muito que a gente pode fazer nesse tipo de ocasião, infelizmente. Ó, dá até desenhar um bignet ali do outro lado. Viver no passado não é mais inteligente na nossa situação atual. Precisamos passar no presente e no futuro. E no futuro. Precisamos pensar no presente e no futuro. O time está se comportando bem. Será que isso vai durar? Ted descansou. Boa. Boa, rapaz. Não, volta, 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 volta. Nossa cidade continua altamente contaminada. Não, então não. Um grupo de médicos bateu a nossa porta hoje, pedindo alguns mantimentos para reabastecer seus kit médicos. Não duvidamos que estejam sendo sinceros. Afinal, eles estavam vestindo de aleco e tudo. Ó, se eles vestiam de aleco, quer dizer que eles não são médicos. Porque jaleco é um EPI, né? Equipamento de proteção intrapessoal. Pessoal. Sei lá como o pessoal chama isso hoje. Então, assim. Se ele estava com o equipamento de proteção na rua, quer dizer que esse cara está trolando, tá ligado? É só para enganar mesmo. Porque você não usa um jaleco na rua. Então, assim. Desejo que eles se foda. Tá? Por não saber usar as coisas como deveriam ser usadas. Não achamos que eles fossem médicos de verdade. Mas se eram, nós nos livramos dele bem depressa. Antes que eles cobrassem o valor de uma consulta domicílio. O time está bem. Pelo menos eu estava 5 minutos atrás. Amanhã ele está correndo bem para Ted, sem nenhum problema. Beleza. Parece que a radiação continua forte. Não, deixa a radiação aí. Nunca vai haver uma boa hora para sair para a terra de ninguém. Mas parece que não há como escapar disso nesse mundo. Decidimos nos antecipar e planejarmos uma expedição à superfície. Porém, mal começamos a subir a escada para sair do abrigo e uma criatura misteriosa começou a rugir para nós na escuridão. Tivemos só um instante para decidir o que fazer. Chapa. Mete bala. Tem erro, mano. Não peguei essa arma aqui em vão. Isso aí. Um tiro de rifle bastou para afugentar ou mesmo abater a criatura que estava na tocaia na escuridão. O bicho não voltou mais. Um pouco de água para a time seria bom. Onde está a água quando Ted precisa dela? Nós temos água. Água e sopa para todo mundo. Let's go. Nossa cidade continua altamente motherfucker. Achamos que seria uma ótima ideia criar o nosso próprio grupo teatral no abrigo. Ah, sim. Eles... Mais uma vez a mesma história. Repetitivo, não é mesmo? Ó, o time está bem, cara. O Ted parece que está com a cara boa. Vota o bugou. Decidimos brincar de esconde-esconde. A partida mais longa demorou 10 segundos. Porque faltou luz por alguns instantes. O time descansou. O Ted parece bem. Ah, mesmo que o mundo tenha ido para o escambau. Por enquanto está tranquilo. Não esperávamos receber um telefonema tão pouco depois do bombardeiro. Mas podemos ouvir claramente um telefonema tocando lá fora. Deve vir da cabine telefônica do outro lado da rua. Será que alguém pode ir lá para atender? Ah, manda o time, vai. A vida continua, boys. Ó, escutei um barulho de porta. What? Ah, ele voltou. Good. Very nice. Quando atendemos ao telefonema, percebemos claramente um alívio por parte de alguém que chamava. Eles se apresentavam como sobreviventes de uma cidade próxima, em Hill Halley. Começamos a trocar informações. Quando a chamada foi cortada, algo de errado deve ter acontecido do lado deles. Esperamos que eles retornem. Estávamos apreensivos, mas Timmy voltou ileso da terra de ninguém e está conosco outra vez. Dia 2 Pode não parecer, mas Timmy é um rapaz muito forte. Ele está bem. Estou vendo isso aqui, né? A galera está tentando se matar. Amanhã está correndo bem para Ted, sem nenhum problema. Você é louco, tomarão? Não. Parece que a radiação continua forte em nossa área. Estou com medo de ficar doente, cara. Vou mandar, galera. Vou mandar, sim. Caraca, eu falei que eu não trouxe nada, né? Então eu vou mandar, sim, alguém para a expedição, só para a gente ver de qual que é. Não sei se exatamente é uma boa... What? Voltou? Não achamos explicação. O cano em caso de apocalipse nuclear e decidimos esquecer o assunto. Nós estamos nos sentindo meio esquisitos hoje. Mas não deve ter nada a ver com o cano. Nada mesmo. O time está na mesma, o Ted só quer umas gotinhas de água. Beleza. Mandar uma aguinha lá para o Ted. O time está tranquilo. O que levaram ao sair? Quem deve ir lá fora? Pô, vou colocar isso aqui. E vou levar uma espingarda também. A expedição, ela demora a ser feita, né? Tinha me esquecido disso. Você planeja num dia. E aí você tem que aguardar os próximos, né? Para a expedição realmente funcionar. O time prefere suco de maçã. Mas nada melhor do que dar água para ele agora. Ted saiu para a superfície. Tomara que ele volte logo o equipamento. Tá, isso. Uma aguinha para o meu brother. Ih! Começou a dar ruim. E nós estamos sem um rádio aqui. Vamos ver, né? Vai que o nosso brother, o segurador Ted volta. E as coisas melhoram para o nosso lado. Olha. O que é aquilo? O que precisamos fazer agora é estar atentos ao rádio para ouvir qualquer mensagem urgente transmitida para a nossa área. Também podemos vagar sem rumo para a superfície. Esperando que alguém nos recolha. Mas a primeira opção parece mais inteligente, com certeza. O time está bem. Pelo menos eu estava 5 minutos atrás. Tranquilo como o time está tranquilo. Não tem muito o que fazer, galera. Sobreviver aqui embaixo não é nada fácil. E parece ficar pior a cada dia. Tomara que essa situação se resolva logo. E a vida volte ao normal. Ou então, podemos ter que enfrentar perigos que nunca imaginamos. Nossa. Cadê meu pai? Volta. Dia 15. Caracas? Estou sobrevivendo muito, cara. É difícil nos preocupar, levando em conta a situação atual. Tem dias que é insuportável estarmos presos neste abrigo. Mas não podemos perder a esperança. Pode não parecer mais time. É um rapaz muito forte. Ele está bem. Por enquanto o time está de boa. Então, whatever. Estão escutando barulhos vindo lá de baixo. Está na hora de verificar o... Beleza. Nós o mantivemos bem fechado desde que chegamos ao abrigo. Vai com o machado, meu chapa. Estou com medo de dar merda, galera. Holy shit. O que eu faço? Ó. O cara voltou. Nice, clã. Com fome cansado. Tem até damas agora. Pode ficar tranquilo. Deus me livre. Quase não escapamos com vida. Era um crocodilo mutante gigante. Ou um jacaré. Alguma outra coisa com a boca enorme cheia de dentes. Alguém está ferido? Acho que não. Ted voltou são e salva da sua expedição super vista. Se voltou com o rito. Apesar de ser um menino calmo, o time entrou em algumas brigas antes do apocalipse. Sua última vitória foi bater com um bastão em um garoto chamado... Eitan. Os pais de Eitan ficaram furiosos e nos convidaram à casa deles para falarmos sobre o comportamento de time. Mas antes que pudéssemos nos encontrar, o mundo foi para o inferno. Durante nossa expedição, encontramos a casa deles e batemos a porta, mas ninguém respondeu. Decidimos entrar e verificar. Essa gente tinha obsessão por sopa de tomate. Vimos muitas latas na cozinha em ruínas. A maioria estava rasgada com o tomate esparramado. Mas algumas sobreviveram. Opa, duas sopas, duas águas. Nice. Ó, nossos amigos tinham um quarto. Nossa, que bom. E pegamos uma máscara também. Excelente. Pegamos um jogo de damas. Bom. Vou alimentar todo mundo. Nossa cidade continua altamente contaminada. Por enquanto eu não vou mandar ninguém. Como toda família normal, nós brincamos às vezes. Mas nunca tivemos uma discussão tão feia. Ninguém quer falar com ninguém. Tomara que isso não se prolongue muito. Com certeza, cara. Tomara que não. Vamos ver se a galera descansa e fica de boa. Nossa, olha a cara desse maluco, velho. Ted está com fome. Precisamos tratar as feridas de time. Cidade contaminada. Opa. Só que agora nós temos algo a fazer, cara. Sucesso total. Partiu. Será que eles vão ficar felizes? Tomara que sim. Pô, a cara não está muito boa, né? Da rapaziada. A barriguinha de Ted está roncando. Porra, Ted. Está com cara gordo, mano. Nosso bairro continua em altos níveis de radiação. Por enquanto, então, não. Quando abrimos a porta do bunker hoje de manhã para que entrasse um pouco de ar radioativo fresco, vimos uma pequena mala na soleira da porta. Não havia nenhum bilhete. A vizinhança parecia vazia. Devemos olhar o que tem dentro? Devemos. Vamos olhar, olha. Só para ver o que pega, galera. Dia 19. Que medo, velho. What? Ih, o cara adoeceu. Fudeu. Era uma garrafa d'água de aparência inocente. Então tomamos um óleo. Achamos que tinha tido sorte. Mas era mentira. A água estava radioativa ou era alguma espécie de arma biológica. Ficamos muito enjoados. Tim. Tim prefere suco de maçã, mas é melhor dar água para ele agora. Ted está com muita sede. E foi infectado por algo. Nossa. Sorte que eu tenho. Vou dar água e comida para todos, tá? Vou preparar uma expedição. O rádio está quebrado, infelizmente. É isso aí. Vou colocar o time para ir lá fora. Será que o Ted melhorou? Ó, chegamos ao dia 20. Esse jogo travou. Ai, meu Deus do céu. Ai, nossa senhora. Aí, voltou. Uh! Ó! Survivalist. Survivalist. O nome da conquista. Pô, o cara está doente ainda. Dizem que a ignorância é uma dádiva. Mas um dia sem saber, o que está acontecendo vai nos matar. Como bom escoteiro, o time não se deixou. O Ted ainda não se recuperou da doença. Ah, mas ele está se recuperando. Por enquanto, então, whatever. Quem deveria ir lá fora, time? Nossa. Coloquei o cara sem nada para ir lá fora. Galera, fiz muito errado. Holy Christ. Motherfucker. Ted tem tosse. Enquanto tivermos comida e água, podemos ficar escondidos aqui. Mas no dia teremos que sair. Seria bom ir logo para um lugar seguro. Antes que tenhamos mais problemas. Nossa esperança é que nossos bravos soldados venham nos tirar daqui. E nos levem para algum abrigo do governo escondido e equipado. Timitinhas de bis que falavam de abrigos assim. Então eles devem existir. Tudo que precisamos fazer... Nossa, não tem rádio, cara. Rádio está quebrado. Será que esse maluco não vai melhorar, velho? Holy shit. Cadê o time? Se Ted não beber algo, ele não vai resistir por muito tempo. Vou dar comida para ele também. Precisamos de medicamentos. O que temos não serve para nada. Então precisamos fazer algo. Aquele inseticito está sobrando ali. Por que não usamos eles para fazer medicamento? Ótima ideia. Só para ver de qual que é. Vai. Ai, Deus. Isso não faz sentido nenhum, cara. É só para ver de qual que é, boys. Acho que não melhorou. Amanhã... Ora, ora. A ingeniosidade americana somada a uma inseticista mortal pode resultar em medicamentos. Caracas, que bom, velho. Ah, agora sim. Beleza. Sempre achamos que a vida... Ok. Pô, conseguiu medicamento. Antes eu não tinha, né? Estava clicando lá em vão. Holy moly. Cara, e o time não volta, né? Impressionante. O teto está curado. Deus abençoa. Tá tranquilo? Estamos isolados no abrigo pequeno e nossos mantimentos estão acabando. Para poder sobreviver, temos que tomar medidas drásticas. Sabendo que é um grupo de idosos nas ruínas do asilo da cidade, eles devem ter alguns mantimentos. E, em nossa opinião, precisamos mais dele. O bem-estar da nossa família é a coisa mais importante, certo? Certo. Foda-se, já viveu muito. Hora de dar tchau. The Dark Side. Conquista alcançada. Apesar de que eu, Manu e Lismar, claramente quero viver eternamente, né? Então, sei lá. Ó, conseguimos mais quatro. Caracas. Peraí. Se o Ted não beber algo... Ah, vai morrer de sede. Dá comida também. É duro estar aqui embaixo, viver aqui. Precisamos fazer o melhor possível, então podemos ter ainda mais problemas. Caracas, como... Tem um monte de sangue ali, cara. Agora eu fui ver que bizarro. Cadê o time, velho? O time não volta. Ah, voltou. Nossa, voltou todo carcomido. Holy shit. Mas eu tô com bastante água. Estamos dando o nosso melhor para manter a calma. A situação em que estamos está longe de ser normal. E, provavelmente, nunca nos acostumaremos a ela. Tomara que a ajuda chegue logo. Somos apreensivos, mas time voltou ileso da terra de ninguém. Ele não tá ileso não, cara. Teatro sempre tem atores, e onde atores podem acabar topando com mímicos. Por isso mesmo, nós aproximamos o teatro na ponta dos pés. Por fim, decidimos não deixar nosso medo de mímicos nos impedir de buscar mantimentos e criamos coragem para explorar o local. A peça devia ser muito chata. Se os únicos objetos cênicos eram garrafas. O pó que estava praticamente tomado por elas. Felizmente, algumas estavam cheias. Ok. O time tá muito cansado. Nenhuma expedição por enquanto. O que foi aquilo? Um rato? Pegar a machadinha? Pode acontecer deles matarem um rato. E aí você conseguir... Olha, eu desenhei um ratinho. Pode acontecer de você matar o rato e conseguir comida, tá? Nossas latas estão seguras. Azar do mutante peludo. Parece que ainda estamos no topo da cadeia alimentar. Bom pra nós. Time, preciso comer algo. Ok. Time. Como é, meu chapa? Por enquanto, ninguém vai pra expedição nenhuma. Não tenho muito o que fazer. Let's go. Nossa! Que isso? Caralho! Um monte de barata nojenta. Fala sério. Time estafamento. Porra. Volta. Tético é o quê? E o Tético é água. Tético. Tético provavelmente... Aguentaria uma expedição? Por enquanto não, tá? Nossa, eu só quero finalizar com essas baratas, galera. Holy shit. Que nojo. Não tem fim, tá ligado? O que precisamos fazer agora é estar atentos ao ratinho para ouvir qualquer mensagem. Time precisa comer algo. Tético parece estar bem. Time. Se eu passar fome do caralho. Tético está em excelente forma para a expedição. Beleza. Time está ali, olhando para o nada. Será que ele está bem? Talvez seja uma boa conversa com o cara. Não tem problema. Se tiver a possibilidade de conversar com ele, sucesso mais. Dia 30. Caralho, mano. Estou indo muito bem. Nossa, todo mundo sujo. Uma simples palavra pode bastar para melhorar o humor de alguém. Time parece bem melhor agora. Time está muito mal. Temos que dar água para ele agora. Ted está exausto. Beleza. Espingarda, né? Sempre a espingarda. Boys. Eu só não sei se a gente tem munição, mas... A vida continua. E a time. O que está pegando? Como bom escoteiro, o time não se deixou abalar pela situação. Até parece estar alegre. Ted saiu para a superfície. Tomara que ele volte logo. Pamento. Espingarda. Worthy. Hora de acionar. Tranquilo. O foda é que não tem nada para matar as baratas, né? Então, deixa elas aí por enquanto, galera. Dia 32. Cara, o rádio está quebrado. Deixa assim. É muito fácil. Let's go. Vamos ver o que o nosso papaizinho vai trazer na hora que ele voltar. Pô, você não consegue matar a barata com o machado, time. Você tem algum tipo de demência? Com as lembranças, temos que manter a cabeça no lugar e enfrentar a realidade. Time prefere suco de maçã. É. Tá com sede. Toma aí, cara. Time voltou ao abrigo da sua expedição e tudo parecia bem, mas não notou que tinha ferido a mão e algum pedaço de metal enferrujado. E o ferimento estava infeccionado. Para não estar sarando, precisamos fazer um curativo. Não, calma. Vamos esperar, galera. Tô tomando decisões precipitadas. Deus amado. Time está doente. Eu não tenho medicamento. Deixa as baratas aí por enquanto. Eu não tenho o que fazer, cara. A única coisa que eu posso fazer é esperar o meu pai voltar ao Ted, né? Nossa, quebrou a garruxa. Fudeu, boys. Nossa hora vai chegar, mas enquanto isso, precisamos adaptar as circunstâncias. Trouxe mais duas sopas. Nossa, só deu ruim. E não tem medicamento. Não tem como fazer a expedição por enquanto. Holy moly, boys. Holy moly. Mas, galera, tudo bem.